Virou rotina. Mais um estabelecimento comercial foi alvo de criminosos aqui em nossa capital. Dessa vez, o arrombamento ocorreu em um salão de beleza no bairro da Ponta Verde. Pra você ter uma ideia da ousadia dos bandidos e dos assaltantes, eles cortaram a energia elétrica do local pra evitar ser flagrados pelas câmaras de vídeo monitoramento, as câmaras de monitoramento do local. Prestem atenção na reportagem de Maria Maciel aqui no Fenômeno. Vamos ver, Maria. As marcas do arrombamento na grade ainda estão visíveis. Após a ação dos criminosos, o salão de beleza ficou todo revirado. Fui ver o que foi e perdido. Não mexi, né, pra polícia vir, fiz o BO, mas ele levou chapinha, secador, é um cara que sabe o que tá fazendo, não é morador de rua. Esse arrombamento aconteceu por volta das duas e meia, três horas da manhã desta terça-feira. Os criminosos utilizaram um pedaço de barra de ferro pra quebrar o cadeado e abrir o portão de entrada. Só que antes disso, eles foram muito espertos. Desligaram a energia do estabelecimento pra que as câmeras de segurança que tem do lado de fora e também na parte interna do salão não captassem a movimentação. Os bandidos levaram computador, celulares, secadores de cabelo e outros objetos. Só não levaram a TV porque não conseguiram tirá-la da parede. A empresária Cláudia diz que o prejuízo é grande. Nossa, muita coisa. No mínimo aí uns 10 mil reais. E a questão do computador principalmente, que tá ali tudo que é da empresa, né? Tudo histórico. Todos meus seis, meus oito anos de trabalho tá ali. Entendeu? No meu celular, os contatos dos meus clientes. É tudo. Tem que começar do zero. O estabelecimento fica na rua Odilon Vasconcelos, no bairro da Ponta Verde. Cláudia disse que tava sabendo dessa onda de assaltos na região, mas não esperava ser mais uma vítima. E saber que o pessoal é preso e é solto e tem gente que defende e eu acho um absurdo. Porque, gente, eu moro aqui há não sei quanto tempo nessa região e ultimamente tá um absurdo. De meses pra cá, você viu, pelo que eu sei, que na redondeza foram quatro, cinco pessoas em menos de um mês. E aí vai ficar assim? Quem vai ser a próxima, né? Ou assim, sabe, vão voltar? A gente fica totalmente inseguro. Os ladrões ainda tentaram arrombar a porta de uma loja de semijóias que fica ao lado, mas não conseguiram. A proprietária disse que tá assustada com a falta de segurança. Nós estamos totalmente desprotegidas, entendeu? Então a gente quer segurança porque a gente paga e não tem segurança nenhuma. Inclusive ela ligou pra polícia e disse que não podia vir, que tinha que ir pra lá fazer o BO. E como é que a gente ia entrar aqui sem saber se tinha alguém ainda aqui dentro? Entendeu? A gente ficou muito apreensivo. E tá se tornando uma coisa realmente insustentável, né, gente? Os bandidos sabem dessa fragilidade da legislação e estão realmente aprontando, fazendo do jeito que querem mesmo. Mas isso aqui é verdade. Então o que a gente pode pedir aqui, infelizmente, é isso. Infelizmente. A segurança pública tem toda e qualquer obrigação de proteger o cidadão, de proteger o patrimônio, enfim. Claro, eu vou pedir agora que os empresários se reúnam todos agora, vão unir, pra tentar arranjar uma forma de se proteger. Seja de quem ficar uma for, pra proteger o seu patrimônio, pra proteger o seu ganha-pão honesto, não é? Porque eles pagam impostos. Esses impostos são pagos, inclusive, todos os meses e são impostos caríssimos. A carga tributária é muito cara no Brasil e aqui não é diferente. Que pelo menos, já que infelizmente não se consegue sanar uma situação como essa, que deem pelo menos as isenções dos impostos para esses empresários recomeçarem. Pergunta da cabeleireira, pergunta da moça, outro empresário das semijóias, quando é que será o próximo? Será que vão voltar novamente? Por mais que você tenha câmera, por mais que você tenha alarme, eles não estão nem aí. Quebram, entram, porque sabem que ninguém vai abordá-los. E isso é sempre na madrugada. Outra coisa, tem gente comprando esses produtos. Tem gente receptando. Nós trouxemos um outro caso em que foi preso os bois bandidos que entraram no Lava Jato. Nós mostramos ontem aqui, conversamos com o Pado, que é o coordenador da Oplit, dizendo, bom, já não havia o flagrante, o delegado não teve como prender os dois vagabundos que entraram no Lava Jato e levaram um gelágua. Porém, o gelágua foi encontrado em um ferro velho, em que essa pessoa, então, foi presa por receptar. É bom procurar saber quem é que está receptando, porque esses vagabundos que roubam isso, que furtam, eles não estão isso, estão levando a chapinha para casa, para o dia dos namorados, para presentear a namorada, a esposa fazer o cabelo, não. Tem alguém comprando isso. E eles compram com preços abaixo do mercado, do valor dos produtos, para usar drogas. Essa aqui é a verdade. Em nota, a Polícia Militar de Alagoas informa que o primeiro batalhão, que é o responsável pelo policiamento nessa região aí, dos bairros da Ponta Verde e Jatiuca, possui uma ordem de policiamento ostensivo, com duas guarnições motorizadas, seguindo, inclusive, a análise criminal realizada na região. Este planejamento tem a finalidade de coibir roubos e furtos a transeuntes, arrombamentos e invasões sem estabelecimentos e cometimentos de outros delitos contra o patrimônio. Na nota, a polícia diz ainda que segue atenta a receptiva às demandas da população e lembra que dispõe do número 190 para atendimento direto e acionamento de viaturas. Está aí a nota da Polícia Militar. Vocês ouviram quando a empresária disse, eu preciso que vocês venham para cá, porque arrombaram aqui a minha loja, a minha empresa. Ah, faço o boletim de ocorrência, venha para a delegacia. E a moça disse, não, eu quero que vocês venham para cá, porque eu não sei se o bandido está dentro ainda. Não está na hora de começar, vou pedir que os empresários aí, enfim, se reúnam e comecem a chamar a responsabilidade. Tem que unir polícia, polícia civil, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, todas as instituições juntas, Prefeitura de Maceió em relação à Secretaria de Ação Social, porque eles são figurinhas que estão perambulando a madrugada toda. São chamados ratos que passam a noite toda tentando roubar ou furtar qualquer coisa para trocar por droga. Se não fizerem essa reunião rápido, nós vamos ter vários empresários fechando suas lojas, fechando suas empresas, o desemprego vai aumentar, o desespero aumenta também. É importante que então esse recado seja dado para todos vocês. Empresários, está na hora agora de vocês se reunirem também e dar uma chacoalhada nas instituições do qual os impostos que vocês pagam, que são muitos, são pagos inclusive os salários deles. Importante, tá?